Bom rapaziada, aqui é o João Messias Jr. Vou falar um negócio não muito bacana, mas alguns de vocês que acompanharam a estreia do vídeo, eu removi o vídeo do Youtube, removi o vídeo do canal, eu recebi uma notificação de direitos autorais, é o segundo strike, eu não quero perder o canal, então eu removi o vídeo, peço desculpas a vocês, alguma coisa que eu não, que eu deixei passar, alguma bola que eu comi, mas já deixo explicado pra vocês, o que eu usei de fundo aqui, foi o som de duas bandas underground, que eu divulguei, falei quais eram as bandas, eu não sei se foi a banda, não sei se foi a galera do Deep Memories, se foi a galera do Human Condition, não sei se é essa camisa do River Plate aqui, então não sei o que aconteceu, mas eu acabei tomando um segundo strike, então pra não perder o canal, pra não perder nada, eu resolvi tirar o vídeo do ar, e outras medidas eu vou acabar tomando, talvez eu faça os vídeos agora num cenário sem pano de fundo, não vou usar mais camisa de banda, acho que vou ter que chegar nesse ponto, de não usar mais camisa de banda, de não usar mais cenário, de não colocar mais pano de fundo, não vai mais ter banda rolando, embora eu sempre coloque as bandas que rolam no programa, chateado pra caramba, decepcionado, porque tinha conseguido os convidados bem legais, esse vídeo com os convidados, ele vai aparecer num outro momento no canal, agora vou tomar mais algumas precauções, é o que eu falei pra vocês, talvez não use mais camisa de time, não use mais camisa de banda, não vai mais ter cenário de fundo, não vai rolar mais banda de fundo, que é isso, porque não adianta a gente fazer as coisas, e aí eu ganhar uma reivindicação de direitos autorais, é muito chato isso, é muito, sabe, muito triste, ainda mais no dia mundial do rock, acontecer esse tipo de coisa, é uma pena, eu não, é, tô até chateado, sem palavras pra dizer esse tipo de coisa, mas é muito foda, é muito chato, é, porque eu não tô aqui pra querer ganhar grana, eu tô fazendo as coisas por amor, e eu não sei se é o YouTube, eu não sei se é alguma das bandas, que é aquele direito cultural, é, eu não sei se é a torcida do Clear Plate, ou algum brasileiro que ficou, que não gostou, mas, é foda. Então é isso, essa semana eu não vou postar mais nada, a gente vai voltar num outro momento aí, e é isso galera, me desculpa, paz, fiquem bem.